Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Cláudio Supera Crochê. Como vocês estão, pessoal? Então, vim aqui porque eu prometi pra vocês que eu vou falar um pouquinho sobre a minha loja na Shopee, do que aconteceu, do que tem acontecido aí. Então, vamos que eu vou contar tudo pra vocês. Então, pessoal, primeiro eu quero agradecer a todas as minhas membras queridas, tá? Deus abençoe todos vocês que fazem parte aqui do canal Cláudio Supera Crochê. Amo vocês de coração. Todos os meus 18.400 mais 18k inscritos aqui no canal. Eu amo todos vocês. Muito obrigada pelo apoio, tá? Então, vamos lá, gente. Tô aqui, ó, fazendo meu crochêzinho, fazendo aqui a minha encomenda. Jogo de cozinha maravilhoso, que vai sair resenha no canal pra vocês. Enquanto isso, eu tô aqui crochetando, porque a gente não pode parar, né, gente? A gente tem que correr. Eu vou aqui conversar com vocês sobre a minha loja na Shopee. E aí eu coloquei no título, minha loja na Shopee foi banida. Então, gente, eu tenho uma lojinha na Shopee desde 2020. Desde 2020. Ai, gente, eu esqueci. Em 2020, 2021. E eu sempre vendi lá na Shopee. Nunca vendi assim muito, gente. Mas eu amava, gente. Era uma coisa que eu amava, mesmo que não tinha muita venda. Era a minha loja na Shopee, tá? Até hoje eu ainda não desisti totalmente. Mas eu sempre gostei muito da minha loja lá. E, gente, com o tempo passando, eu comecei a receber mensagens de clientes lá na loja da Shopee. Conversando comigo sobre trabalho, sobre crochê. E teve alguns clientes que começaram a conversar comigo lá na Shopee. Eu, inocente, né, gente? Eu não sabia ainda que eu não podia passar contato por fora da Shopee. Então, pelo chat, né? E eu comecei a passar. Comecei a conversar. A cliente queria algumas peças. Conversar comigo pelo WhatsApp, né? E aí eu acabei passando meu contato. Não pode, tá? Você que tem a lojinha na Shopee que vai abrir e não sabe. Não pode passar contatos por fora e falar de valores por fora. Conversando ali no chat, explicando sobre coisas de fora da Shopee. Porque a Shopee bloqueia, assim, ainda por cima, banida, ponto de penalidade, tá? E foi o que aconteceu comigo, gente. A minha lojinha, ela foi banida. Isso mesmo. Ela foi banida da Shopee. E aí eu fiquei sem poder comprar nada nesse tempo, gente. Tive que abrir outra conta. Porque vocês que me acompanham sabem que eu gosto de comprar muito barbante na Shopee. Algumas coisinhas que eu preciso. E aí, como eu fui banida, né, gente? Nem a minha conta de compra dava pra fazer. Fiquei muito triste nessa época. Não entendi nada. Não sabia por que tinha acontecido isso. Hoje que eu fui entender que foi por causa dessa conversa, tá? Não pode. Depois que eu comecei a estudar mais ou menos algumas coisinhas que eu descobri. E aí, gente, o que aconteceu? Depois de tanto tempo longe da lojinha, alguns meses. Tem alguns meses só longe. A minha lojinha voltou. A Shopee liberou a minha conta de volta. E aí comecei a usar essa conta de novo pra fazer compras. Mas eu já tava desanimada de vender. Eu falei, ah, pra vender de novo na Shopee não. Muito complicado. E aí, depois, eu resolvi vender esse mês. E eu falei, não. Vou voltar com a minha loja na Shopee. Tem que lutar de todas as formas. E aí, se eu posso vender na Shopee, eu vou vender na minha loja da Shopee. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu voltei com a loja. Coloquei vários produtos lá de novo. Várias peças de crochê. Nunca... Minha lojinha na Shopee nunca ficou muito cheia, tá, gente? Sempre teve aí coisinhas básicas de vestuário. Chapéuzinho, que é o sucesso lá da minha loja. São os chapéuzinhos. Tapetes, assim... Nunca vendi tapete na Shopee. Vou ser sincera com vocês. Porque eu quase não postava tapete lá. Pela questão de tempo de fazer pronta entrega, tá, gente? Então, eu quase não postava jogos de ver jogos de moda a casa, né? Não. Eu postava mais os que eu tinha aqui, que não tinha muita saída aqui comigo. Então, eu vendia na Shopee. Aí, pessoal, o que aconteceu? Fiquei um bom tempo sem postar. Comecei, ativei de novo. Voltei com tudo. Tivei minha lojinha toda feliz, toda empolgada, porque eu gosto muito. Dada de toda aquela emoção de embalar as peças, de imprimir a etiqueta. Eu gosto bastante de receber lá, a cliente receber do outro lado e colocar lá o seu feedback na Shopee. Eu gosto muito de toda essa emoção. E aí, eu falei, não, vou colocar, vou voltar de novo. Só que o que acontece? Depois de um tempo que eu coloquei os produtos, passaram aí uns dois meses que eu coloquei os produtos lá no Shopee. Fiz minhas primeiras vendas. Chegou na semana da minha venda, gente. Eu fiz duas vendas na mesma semana. Uma foi daquela mochila que vocês viram aqui no canal, passo a passo, que tem passo a passo, tem resenha. Inclusive, ela tá aqui, ó. Graças a essa mochila aqui, que eu fiz a venda de outra mochila que eu já enviei, tá, gente? Mas, o que acontece? Quando eu fui enviar, imprimir a etiqueta, eu vi lá que mudaram o meu jeito de enviar, gente. Mudou pro Shopee Express. Eu não sabia. Porque, até então, antes da minha loja ser banida, há uns dois anos atrás, um ano e pouco, que eu vendia lá, era pelos correios. Então, como que era pra mim, era mais fácil, mais lucrativo, porque eu pegava o meu pacote, embalava, e meu marido, que trabalha perto dos correios, tá? Lá na cidade, ele levava pra mim. Então, se eu tivesse venda todo dia, todo dia dava pra ele levar pra mim e custar. Então, isso não me atrapalhava, tá, gente? Mesmo que a Shopee, ela tenha uma porcentagenzinha bacana, pra eles, né, ganharem, uma porcentagenzinha boa, eu continuava vendendo, porque eu falava, ah, essa porcentagem aqui, eu já coloco no preço justo, no preço justo, mas que seja justo quando eles tirarem e ainda sobe alguma coisa, um lucro pra mim, né? Tem que sobrar, né, gente? A gente não pode pensar só em vender, mas a gente tem que pensar no que a gente vai ganhar com isso. E aí, eu falava, ah, vai dar certo, vou mandar assim mesmo. Só que aí, e eu pedindo a Deus, Deus me ajuda, abençoa a minha loja na Shopee pra eu fazer vendas. E como esse, tanto pedir a Deus e colocar meus produtos lá, vendeu dois produtos na semana. Tá vendo, gente? Quando a gente tem fé, a gente pede a Deus. Tô abrindo parênteses aqui pra falar isso com vocês. Quando a gente tem fé, a gente pede, a gente ora, a gente, com fé, ele ouve. E sim, ele me abençoou com duas vendas na mesma semana. Só que o que aconteceu, fui lá correndo, sabe, escrito Shopee Express. E aí, eu fiquei desesperada. E eu falo pra vocês, não pode se desesperar também no mesmo momento, tá? Não pode se desesperar se dá hora. Eu falei, ah, poxa vida, o que que é isso? Não posso mandar pelo correio, pra onde eu vou mandar? Aí, eu corri lá pra ver, porque lá mesmo dá pra ver onde tem um ponto de coleta, tá? Isso é um ponto de coleta da Shopee, que não é os correios. Não dá, os correios não recebem encomendas da Shopee Express. Só o ponto de coleta. E aí, eu fui e falei, pronto. Como que eu vou fazer? Vou gastar passagem. Por quê? Porque quando que eu vi a primeira vez, tinha no meu dom, gente. Meu dom. Vocês não conhecem o meu dom, mas aqui na minha cidade, pra mim, lá nesse bairro, eu tenho que pegar dois ônibus. E aí tá, deixei passar. Eu falei, já vendi, agora eu vou ter que mandar. Já fiquei desanimada. Eu falei, ah, vou fechar a loja, não quero mais saber de loja de shopping, mas não. Porque desse jeito, pra mim, não compensa. Porque lá, quando a gente clica lá, gente, aparece pra gente não se preocupar com isso por causa da coleta. Eu achava que a Shopee coletava na minha casa. Mas não, gente. Eu acho que ela coleta só de pessoas que tem um volume muito grande de vendas. Que já é uma empresa de CNPJ. Que tem muito, muito volume de vendas. Aí ela vai até o estabelecimento da pessoa pra pegar. Agora, meu, que é simplesinho, que faça uma venda quase dois, três no mês. Eles não vêm, não. E aí, eu fiquei assim, desanimada, né, gente? Só que eu falei, eu tenho que cumprir minha palavra. Eu não posso sair aqui do shopping de qualquer jeito. Tal, eu vou mandar os pacotes tudinhos pras pessoas. E depois eu cancelo a loja. Eu tiro os produtos de lá. E aí, o que eu fiz? Eu enviei, mas aí depois eu fui lá, correndo de novo. E achei um lugar mais perto da minha casa. Que é só um ônibus que eu tenho que pegar. Mesmo assim, eu ainda tenho que pagar passagem. Então, vamos fazer as contas aí. Passagem daqui do meu bairro. Até esse bairro, onde tem ponto de coleta Shopee. Eu tenho que pagar R$10,60 e de volta, tá, gente? Se eu vender uma peça na Shopee de R$30,00. A Shopee, ela tirou dessa peça que eu vendi R$10,00, tá, gente? Dessa, eu receberia R$20,00. Pra mim, ainda estaria no lucro. Porque é um chapéuzinho daquele que gasta aí menos de 200 gramas, tá? Eu ainda estaria no lucro. Ok, R$20,00 pra mim. Só que a passagem é R$10,60. Então, só aí eu receberia R$9,40 só dessa peça. Por causa da passagem. Então, pra mim, não compensa. Porque esse bairro, ele é fora do caminho de trabalho do meu esposo. Então, é totalmente fora de... Não tem como ele ir lá pra mim levar. Teria que ser eu mesma. E ainda levar. E ainda aí, com criança, tá? Minha filhinha ia comer. Então, mas... Aí, o que eu fiz? Eu... Eu falei. Eu vou enviar esses pacotes. E vou parar com a minha loja da Shopee. Entendeu? Então, eu tive que sim parar de vender produtos muito baratos lá na Shopee. Que são os produtos que tinha lá. Que eram um precinho mais em compra. Aí, o que eu fiz? Eu deixei lá ainda uma peça de... A peça que eu vendi, né? Que foi a mochila. Eu ainda deixei lá na Shopee. Que... Por que eu deixei a mochila? Porque ela tem um preço bom. Que vai compensar pra eu pegar passagem e lá levar. E deixei também... É... Bolsas personalizadas. Por quê? Porque a cliente, ela vai mandar. Eu pedido. E eu vou ter 15 dias pra eu estar confeccionando essa bolsa e estar enviando. E também vai compensar pra mim. Tá? Essa... Que eu... Porque fora isso, gente... Com o novo prazo da Shopee... Você que vende aí sabe que a Shopee mudou, colocou o novo prazo. O que que ela fez? Agora é um dia pra enviar. Se a pessoa compra hoje, dia útil... Então eu tenho que enviar amanhã, gente. Então imagina, eu tenho uma venda hoje de um produto, de uma peça pequena aí. E amanhã eu já tenho que correr pra estar enviando de novo. Pagar passagem. E ir correndo lá pra enviar. Eu teria que sair praticamente, gente, todos os dias. Todo dia. Então pra mim não daria ser cansativo pra minha filha. Que ela também ia ter que ir comigo. Ela estuda de manhã e todo dia nós não ia ter que correr pra pegar o ônibus. Que vai nesse bairro que é um horário cedo. É... Assim que ela chega da escola praticamente tem que sair correndo. Então, gente, eu tô explicando pra vocês. Eu não tô reclamando. Amo a minha lojinha da Shopee, tá, gente? É... Tá lá ainda. Não conselhei, não desativei. Eu os produtos tirei. Produtos mais em conta. Tive que tirar tudo. Eu deixei apenas dois produtos lá. Por enquanto. Por quê por enquanto? Qual se é? Porque eu ainda tô com esperança, gente. A esperança é a última que morre, né? Enquanto a vida há esperança, né? E aqui no meu bairro tem uma lojinha. Que é bem parecida com esse ponto de coleta onde eu vou. E ele... Essa pessoa da loja, ela tava querendo abrir um ponto de coleta. Então, gente, se abrirem, vai ser minha salvação, gente. Então, é isso. Eu tô pedindo a Deus que eles abram esse ponto de coleta aqui. É o Buqueque, que é o nome do meu bairro. E eu tô pedindo a Deus que eles abram. Porque se abrir, gente, eu vou poder estar ainda com a minha lojinha na Shopee. E você que tá aí do outro lado da telinha que vai querer comprar na minha lojinha, vai poder continuar comprando. Mas, é claro, abrindo aqui mais um parênteses. As pessoas que querem comprar comigo de longe, eu envio também pelo Superfet, gente, tá? Eu faço envios aí com desconto pra todo o Brasil. Tranquilo. Só na minha lojinha na Shopee. Que, por enquanto, eu só tô fazendo envios do que tá lá. Que é a bolsa personalizada. Que são mochilas, né? Essas mochilas, bolsas, no mesmo valor que tá lá, né? Todos personalizados. Do jeito que o cliente quiser. A cliente vai fazer o quê? Ela vai entrar no chat. Ela vai me enviar. Do jeito que ela quer. Ela vai fazer o pedido lá na Shopee. Eu vou estar confeccionando em 15 dias. Enviando pro meu cliente. Só deixei esse. E mais a mochila, que ainda tá 150 reais. Que é a mochila amarela. Eu vendi uma parecida. Que eu tive que fazer personalizada. Mas ela mesma ainda não foi. Mas vai, tá? A gente vai sair. Porque, né? Nem toda loja vende tudo de uma vez, né, gente? Tem que ter as coisas. Então, é isso. Continuemos aí em busca do nosso objetivo. Que não vende um dia. Não vende em dois meses. Mas, é. De uma hora, o dono vai aparecer. Então, gente. Eu espero que eu não tenha esquecido de falar nada. Mas a questão de você. Você que quer abrir lojinha na Shopee. E pensa assim. Vamos fazer. Coloca tudo na ponta do lápis, tá? Faz as contas. E vai valer a pena pra você. Porque, às vezes, no seu bairro tem um ponto de coleta. E as lojinhas iniciais da Shopee, elas não são por ponto de coleta. Elas são pelos Correios. A gente, pelo menos, foi pelas pesquisas que eu fiz. As lojinhas iniciais da Shopee são pelos Correios. Então, por isso que eles mudaram o meu. Porque o meu já não era uma loja nova, né, gente? Era uma loja aí de quase três... De mais ou menos três anos. Então, eles mudaram pra ponto de coleta. E aí, eu tenho que ir nesse ponto de coleta, tá? Então, eu já fiz dois envios lá semana passada. E tenho mais envios pra fazer. Só que aí, esse outro envio... A minha cliente de lá da Shopee veio falar comigo no WhatsApp. E a gente conversando, eu vou fazer esse envio pra ela pelo Superflet. Não vai precisar de eu fazer pela Shopee. Então, ela não vai comprar lá no Shopee. Ela comprou comigo mesmo, pessoalmente, aqui. Mas esse tipo de venda, a gente não pode fazer direto lá no Shopee, no chat. Porque a Shopee bane a loja, tá? A gente punha a gente e feio. Não pode, tá? A gente é punido e ainda, por cima, leva pontos de penalidade. Então, muita coisa a gente não pode conversar no chat. Sobre valores por fora da Shopee. E é isso. Tem que ter muito cuidado, porque senão eles tiram mesmo a loja. E aí, sobre a questão de não valer a pena. Realmente, gente. Dependendo do valor, não vale a pena. A mochila amarela eu ainda deixei lá. Porque pelo valor dela, ainda vai valer a pena pra mim vender. E ter que enviar pra ter uma peça grande. De um valor bom. Que mesmo a Shopee tirando a taxa dela. Eu vou conseguir, tá, gente? Mesmo a Shopee tirando o valor dela. Eu vou conseguir ter um bom lucro aqui. E mesmo a tirando passagem também. Então, foi isso. O vídeo de hoje, gente. Falando sobre o Shopee. E crochetando com vocês. Ó, uma encomenda. Eu tô começando aqui a base de uma passadeira. É um jogo de cozinha de três peças. Fazendo pra mim cliente. Com aplicações e tudo. Se você quer ver essa peça aqui. Maravilhosa. Tá? Tô dando spoiler. Ela não é toda assim cru, não. Ela é com várias cores. Vai ficar maravilhosa, gente. Vocês ficam de olho no canal aqui. Cláudio Tero Crochê. Se vocês gostam do meu conteúdo, gente. Gostam do meu canal. Não esquece de deixar o joinha. Não esquece também de deixar aí seu comentário. E ativar os sininhos. Pra receber todas as notificações. Quando eu trazer vídeo novo. Tá bom? O YouTube. Falar pra vocês, né? Envia a notificação. Se é Cláudio Tero Crochê. Tá na área, né? Então, é isso, meu povo. Então, foi isso. Obrigada pela presença. De todos vocês. Hoje tem vídeo. Amanhã, se Deus quiser, quinta tem vídeo. Então, aqui do canal Cláudio Tero Crochê. Temos vídeo segunda a sexta-feira. E fim de semana. Temos aí shorts. Sempre com novidades com vídeos. Novidades com vídeos aí. Do que eu estou fazendo. Tá bom? Dos meus trabalhos. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada pela presença. Tchau, tchau.